Nós temos um problema também, os adventistas têm um problema também, com a questão dos plágios. Já é provado por A mais B que ela plagiou outros escritores. Aquilo que ela fala que é do Senhor, porque, eu não sei se vocês sabem, para um adventista, os escritos de Ellen White não é meramente um escrito como, por exemplo, o Calvino escreveu, o Lutério escreveu, o Wesley escreveu. Não está nesse nível de educação teológica. Quase não, é canônico. É a mesma inspiração que os escritores bíblicos tiveram, Ellen White teve ao escrever seus livros. Ou seja, é praticamente perfeito, não erra. Então, quando você vai estudar os livros de Ellen White, você acha um monte de heresias, um monte de imprecisões, não só imprecisões, mas erros mesmo. Então, eles não são confiáveis, nem do ponto de vista teológico, nem mesmo do ponto de vista histórico. Tem enormes erros de história. Isso aí, os próprios adventistas já aprovaram. Antes de 1980, mais ou menos, tinha algumas vozes dissonantes no adventismo, já mostrando esses erros. Houve uma convenção em 1919, onde eles trouxeram todas essas questões à baila. Só que os livros abafaram e ficou por isso mesmo. Depois, na década de 80, teve um pastor adventista, me esqueci o nome dele, o pastor João Flávio, até que escreveu o White Lee lá, o Mentira Branca. Walter Ria. Walter Ria. Ele fez uma profunda investigação no livro de Ellen White e mostrou tudo isso que nós estamos falando aqui. Provou realmente que Ellen White, ela não só plagiou, mas ela plagiou até errado, dos erros desses próprios escritores. Obrigado.